É galera, o meu amigo hoje, o Alersman, tá quase nível 200 e meu amigo Pikachu aqui, ele tá quase nível 100, então hoje a partida vai ser muito doida. Só que não carregou o chat, carregou agora? Agora carregou. E aí eu peguei, tive que sair do jogo, aí quando eu entrei não deu tempo, já começou a partida. Tanto que já recém, tá nos 14 minutos aí, vocês podem ver aqui. O Pikachu, ele é esse aqui, quase nível 100, tá 99. O meu amigo Alersman, ele tá quase 200, olha isso mano, muito apelado. E eu já tô nos 300 aqui galera. Nooo, ele tá fazendo PC aqui na casa marrom, de boa. Nossa, mano, a pera é, não sei. Tá, foi só um carinha aqui. O carinha deixou, porque... Tá, eu não, eu não sei dizer se eu sou iniciante ou não, olha que a pistola faz. Cada um num PC. Mano, quem será que vai salvar, velho? Aí, eu lembro do, do Alersman, o Alersman era muito camper, mano. Aí teve uma época que eu peguei e disse assim ó, ô Alers, se tu continuar de camper, tu não vai ser mais meu amigo, literalmente. Aí eu peguei, ele pegou e deixou de ser camper, mano. Ele era nível, eu nem era nível 100, ele era antes até. E faz muito tempo que eu jogo com ele, mano, muito legal. Um dos melhores amigos, se tivesse uma lista assim, tá ligado, de melhor amigo, ele estaria lá, com certeza. Ó, cada um tá fazendo uma coisa, pode ser, ele tá alegre, tá galera, ele joga no celular, o celular dele trava demais, mano, até nesses mapas atrás. Tanto que se tivesse a fera no lado dele aqui, a fera seria mais rápida. Ó, vocês podem ver, ó. Ele é bom, só que ele não consegue jogar direito, por causa dessas lag dele. O Alersos... Tá, o Alersos tá de boa daqui, porque a fera tá perto da capa. Acertou quem? Ele foi lá verificar. Ó o Pikachu, mano, o Pikachu lagado é melhor que o Kaka. E aí sim. E eu aprendi umas técnicas novas, que eu pretendo fazer um vídeo futuro aí, explicando também. Mas basicamente eu aprendi a fazer uma coisa que demorou muito pra mim aprender, e é muito fácil. Que é o pulo duplo, mano. Basicamente esse pulo duplo é muito bom nesse mapa que eles estão jogando agora. Nesse mapa, vocês podem subir no celeiro, lá pra um cantinho que tem pra lá, perto da porta. Vocês podem subir lá. Dentro da casa marrom, vocês podem subir numa mesa que tem lá, vocês podem subir pro segundo andar, por dentro da casa. É muito bom essa técnica, velho. E pra alguns mapas, e pro aeroporto, tem uns lugares que vocês podem usar essa técnica pra subir. Aquele elevador que tem lá no aeroporto, dá pra vocês usar essa técnica pra subir naquele elevador, mano. Muito bom. Ó, meu amigo recebe umas técnicas ali, cara. Tá subindo aquela cápsula de boa. Só que não precisa pular, segunda vez, é só mexer a tela. Estão perto, mano. Eita, iiii. Sai daí, velho. Inclusive, essa que eu tô usando, que é a skin da sorte. Peguei essa ideia, porque eu peguei do meu índio, mano. Meu índio, porque a skin que ele faz é da sorte. Aí, pra combinar mais com a cor, eu tô usando esse conjunto aqui. Cara, deixa eu pegar... A tela tá quadrada? Bom, agora na edição de vídeo, se eu colocar a tela inteira, vocês vão ver que ela tá quadrada. Mas eu tô fazendo isso pra eu não travar tudo. Não sabia que dá pra pegar ali embaixo do pé, ó. Essa ideia... A fera vai te ver, se tu... Eu não vi. Vem, cadê o outro? Tá, tem dois PC. Ah, esse PC aqui é bom pra fazer, velho. Isso aí é ruim se a fera usar a runner e vocês vão conseguir fugir na hora. Olha o Alércio, mano. Olha o Alércio. Ele tá procurando seu outro PC. Uma pessoa saiu, galera. Então tem mais de um PC reserva. Então eles estão em vantagem, mano. Agora dois fazendo PC vai ser rápido. Pra gente terminar esse PC, vai se mandar pra lá. O cara deve estar por lá, né? Ah, velho. Como é que vocês erraram, mano? Tipo, se o som do jogo estiver muito alto, é porque eu não tô... Não tô conseguindo irregular certinho aqui o som. Uma gravação, tá, pessoal? Ó, fica só tentando entrar na ventilação por... De ré. Não é muito difícil, mano. No PC, ultimamente, eu tenho errado muito isso, mano. Vai, eu só tava direto. Então eu já tô quase. Ih, agora... Agora lascou. Ai, não conseguiu pular. Nossa, e errou. Não, não, não. A marreta acertou na parede, velho. O Alércio não dá conseguido... Mover as coisas direito. Vem junto. Acho que não vai dar tempo de ele chegar. Não. Deu tempo ainda. Vocês viram, né? Que mexeu o braço. A fera saiu. É isso, GG, mano. GG, vamos ver se eles passaram de nível. Tá R$199 ainda, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. GG! Os dois ainda! Nossa, nunca mais, mano. Os dois passaram de nível ao mesmo tempo. Ô, louco, véi. Nossa. Os dois passaram de nível. Ao mesmo tempo. Nossa, véi. Aí, parabéns pra vocês. Deixa eu escrever aqui, ó. Vai gravando, bug. Já gravei, mano. Já gravei. Quando eu vi... Mano, quando eu vi... Que os dois estavam quase passando de nível, eu fiquei... Mano, eu tenho que gravar isso. Eu não imaginei que os dois iam passar de nível... Tipo, juntos. Eu pensei que um ia passar depois do outro, véi. Então eu vou gravar mais uma partida agora. Acho que eles estão no nível 100, 200. E vamos ver, né? 100, 200, 300. É isso. Vocês estão vendo aqui, ó. Está aqui o alerta, né? Vou mostrar a técnica aqui pra vocês. Que é essa aqui, ó. Basicamente vocês não tem como subir assim. É muito difícil. Tem como? Tem. Mas é muito difícil. Aí vocês se deitarem aqui, ó. Opa. Agora eu não consegui. Ô, Alerso. Vai daí, pô. Aí eu consegui. Essa técnica, galera, é muito bom pra vocês vir aqui, ó. E salvar a pessoa. Se a fera estiver camperando aqui, ó. Naquela porta, tá ligado? É muito bom. O Alerso ainda não consegue. Porque ele não... Acho que ele não sabe fazer o pulo do pulo, mano. Não está tentando fazer de outra forma. E aí, galera. Foi esse o vídeo que eu fiz no PC. Ele não ficou muito bom. Então não tem como eu editar direito aqui. No editor de vídeo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Falou!